Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve o som, meu amigo! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, dia de sexta-feira, na hora do almoço! Aquele ranguinho gostoso, diferenciado hoje, né? Tá chegando o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, combinado, não sai caro! Jequitinho, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui! Juntos, mensurados e abençoados! Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho, ó! Vem, 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 ó! Balanço geral com Nicomédias Felício! Eu mesmo, hoje eu vi o Massula ali no corredor! E Massula, eu tô aqui, põe o Edinho pra falar aí, este é Nicomédias Felício! Este é Nicomédias Felício! Eu mesmo, eu aqui e você aí! Parceria que deu certo! Graças ao bondoso Deus! Não me abandone, vem comigo! Fechando a semana de informação! Um dia normal, como outro qualquer! É a controvérsia, né? A controvérsia! Uma sexta parecendo segunda! Segunda produção, né? Eu dei uma olhada lá no espelho e falei, ih, parece segunda! Mas é sexta-feira, 25 de outubro de 2024! E o BG já está no ar com imagens! Ah, um vivaço da nossa supercâmera, né? No pico da Bituruna mostrando a sucareira! E será que tem vento lá em cima, Lamonia? Hein? Tá ventando bem, né? É! Aí, Gabigol! Sucareira lá, Gabigol! Pra baixo da casa do Gabigol! É! Ô, Gabigol! É verdade que até navio já parava aí pra levar açúcar, Gabigol? Você chegou a ver, Gabigol? Algum navio aí? Hã? Cruzeiro, navio, cruzeiro, cruzeiro, atleta, qualquer um passa lá, ué! Tem também imagens da câmera da TV Leste que fica na sede da emissora mostrando os bairros Vila Rica e São Cristóvão! É! É! Aí! É! Ô, ô, ô! Parece que é chuva, né, Bebiana? Hã? Chuvinha? Chuva para refrescar, disse o Editozão! É isso mesmo, Editozão! Temperatura pode chegar a 35 graus! É! Tomara que caia chuva! Só tem louco aqui, umidade relativa do ar varinha entre 46 e 90%! Vem comigo, porque tem informação no ar! E já me disseram, o balaio tá cheio! Vem comigo aqui, ó!